Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, nós, pecadores chamados e redimidos por Cristo, cheios de confiança, nos aproximemos do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Primeiro Livro de Samuel Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorá, filho de Áfia. Um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saúl, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saúl. E Cis disse a seu filho Saúl, Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saúl, o Senhor lhe disse, Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saúl aproximou-se de Samuel, na soleira da porta, e disse-lhe, Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl, Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saúl e beijou-o, dizendo, Com isto, o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor, e o livrarás das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor Salmo 20 Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração, lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu, e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da Salvação Ouvindo uma passagem como essa, pergunto-me pelo porquê de as igrejas, a despeito da clareza das palavras de Jesus, recaírem em comportamentos excludentes. Que tipo de pecador incomoda? À época de Jesus, os publicanos, talvez os piores para os judeus, incomodados pela dominação romana. As prostitutas estavam nesse rao, por algum motivo ainda atual. Hoje também há grupos que despertam a ira de quem se diz cristão. Sempre que a igreja acolhe alguém que a sociedade trata como moralmente inferior, alguém reclama. A reclamação acontece, sobretudo, quando a pessoa acolhida tem uma vida sexual que não condiz com que a comunidade julga aceitável. Divorciados, mães solos, homossexuais, transexuais, casais com diferença de idade e tantos que, ao tentarem se engajar numa igreja, encontrarão olhares condenatórios. É como se lhes dissessem que o espaço da comunidade não lhes pertence. Você pode até dizer que deve ser assim, afinal, as pessoas devem se ajustar à lei de Deus. O problema desse pensamento é que se está supondo que os outros membros que já estão na comunidade são mais santos. Mais do que ver essas pessoas como os pecadores que precisam de conversão, pode ser que devemos olhar para nós mesmos como necessitados de médico, como pecadores em processo de conversão. Qualquer pessoa, independentemente de como vive, deveria encontrar amparo e acolhimento na igreja. Não somos nós a decidir quem é santo e quem é pecador. Cabe a nós apenas reconhecer que precisamos de salvação. Isso tirará ao qualquer azedume do nosso coração e nos abrirá para um encontro verdadeiro com o Senhor. Oremos. Pai de infinita misericórdia, a conversão e o retorno de um filho perdido te alegram mais do que noventa e nove que não precisam de conversão. Envia-nos teu Espírito para que a presença dos irmãos não arrefeça nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.